Eu quero falar também aqui com a minha querida Daya Oliveira, que já tá chegando comigo ao vivo, justamente pra falar com você, amigo cidadão e contribuinte. Daya, com você, minha querida patrulheira. Olha, Rude, boas notícias, viu? Porque nos próximos dias, a partir do dia 17 de janeiro, os contribuintes com débito no município, com débito com a prefeitura aqui de Três Lagoas, débitos tributários ou não tributários poderão fazer a regularização, terem aí descontos mais flexíveis em parcelas de até 36 vezes, tá? A pessoa vai ter a opção de fazer o pagamento de toda a dívida em uma parcela única. E quem fizer essa opção vai ter aí 90% de desconto sobre os juros, tá? Sobre os juros. Então, é uma oportunidade muito boa. A partir do dia 17, isso quem tá oferecendo é a Secretaria Municipal de Finanças, aqui de Três Lagoas, oportunidade para empresários, oportunidade para contribuintes. Quem tem multas, né, que levou alguma multa aí por alguma irregularidade, poderá regularizar. Quem tem dívida em relação à IPTU também poderá regularizar. Empresários que não conseguiram arcar com seus impostos também poderão fazer esta regularização a partir do dia 17 de janeiro. Repetindo, vai ter a parcela à vista e a parcela e a opção também parcelada. Repetir, melhor, né, para não ficar confuso. Vai ter a opção à vista e a opção parcelada em até 36 vezes, tá? O nome desse programa é o PEP, é o Programa de Parcelamento Especial Incentivado, tá? Então, é uma oportunidade muito boa para os contribuintes, para os empresários e todos que possuem débitos com o município de Três Lagoas. Então, tem um tempinho ainda, mas é importante a gente já falar para a população para que eles possam, né, ficar mais alegres e já irem se organizando para poder fazer essa solicitação junto à Secretaria de Finanças aqui do município. Obrigado.